As crianças conversaram com um membro da família de Tarsila do Amaral. Mas é uma honra ver que uma pessoa da minha família se tornou tão importante para o Brasil. Para se aprofundar no universo de cores, formas e criatividade da artista brasileira, as turmas do segundo ano assistiram ao filme Tarsilinha, que conta as aventuras de uma menina de oito anos em busca das memórias roubadas de sua mãe, Tarsila do Amaral. Depois, tiveram um bate-papo especial com Paola Montenegro, sobrinha bisneta da artista, que tornou o aprendizado ainda mais significativo. A Tarsila, ela nasceu há muito tempo atrás. Naquela época, a vida era muito simples. Então, imagina uma fazenda em que não existia celular, não existia estrada com asfalto, não tinham carros direito, então ela era uma pessoa que gostava muito de aprender. Então, ela estudou vários assuntos, ela gostava de conversar com todo mundo sobre tudo. Cada turma refletiu sobre as mensagens que a arte propõe e escolheu uma obra de Tarsila para uma releitura. E, por fim, realizaram uma exposição para as famílias no fim da tarde. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz de poder falar com vocês. É muito gostoso ver vocês, que são tão pequenos, ficando comovidos, ficando emocionados com as pinturas e com a vida de Tarsila. O seu trabalho é para fazer conversas como essa com vocês, inspirar novas pessoas para que as pessoas pintem, para que as pessoas façam arte, porque a arte cura mesmo. E a arte é linda de ver, de qualquer ponto de vista.